Olá sejam bem-vindos. Bem-vindo Miranda. Está tudo bem? Bem-vindo Maiorzine. Está tudo ok também? Hoje a gente trouxe aí, vamos trazer aí uma nova versão. Vamos trazer aí um remakezinho do clássico. Assim é que é bom o meu remake. Novedades. Eu estava a dizer, vamos trazer aqui um retro do jogo Black. Vamos reviver um bocadinho o passado. Isso na altura que ele saiu. Eu gostei muito desse jogo. Espero que vocês gostem de... e acompanhem aí. A gente tem esse bocadinho. A gente se calhar não joga muito no Difícil. Vamos jogar no Wheezy. Já não se joga nisso há muito tempo e também. Maiorzins. E esta joga esse jogo? Maiorzins. Maiorzins. E esta joga esse jogo? Maiorzins. Não, Sgt. Keller. Você não sabe o que estou tentando fazer. Eu estou aqui para limpar essa massa. Se você cooperar. Bom, para a altura que era. Era bom não era? Essa porta. Tudo o que você fez será desclassificado. Você será convidado. Você será descarregado. Você será passar o resto da sua vida em prisão. Muito bem, Sgt. Então, tenha o seu caminho. Espera. O que quer que eu faça? O que quer que eu faça? O que eu faço? Desculpe. É o que temos enquanto navego um. Uma segunda rodada do jogo. Miranda, estás aí Miranda? Intel 0-8 em 3 possíveis targets. Valencia era o boss. Ruben e Yerthizhenko com um músculo. Meio sim. Jogas é Playstation ou Xbox? Bom pensar. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo giro. Valeu. E tem um bom envio de vocês. Teste celular e tal. Agora vamos tomarmos o mercado. Eu não vou ter uma ideia. Olha, já temos aí objetivos. E tal que tem objetivos. Aquelas 4 dias antes. Eu já estava a te perguntar se você está no Playstation, ou se você está no Xbox, e tem o Switch. Bem-vindo no Nintendo Switch. Tens Playstation? Eu estive no Playstation. Já não sei onde é que se troca a arma. Estamos a começar a aprender. Se calhar eu vou ver se está é para meter o comando mais... Não. Estava a ver se encontrava aqui para meter a sensibilidade maior mas... Não era para fazer nada disso. Já não sei como é que se faz. Ah, é aqui. Ok. E abri portas e... Já não me lembro nada disso. Já não me lembro como é que eu fazia para sair daqui para dar socos. O que vocês têm? Falei a configuração do PC. Eu não sei. Eu jogo em Xbox. Ok. 5-1. 5-1. Este é o Hammerhead 6-2. TAC advises o Street Paragate e 2 Minores. Estão circulando por aqui para encontrar uma rua alternativa. Ok. Ok. Para baixo para fazer o Restore. Pelo menos agora já temos um AK, pá. O que é que ele já andou? Ele estava à espera que ele saísse por ali abaixo. Ganhou-se. Gostas... Maiorzinho gostas assim de jogos de armas, é. Hammerhead 6-2. Este é o 2-5. Estamos subindo. Eu tenho várias causas. Request para o Medivac já no meu local. Estou de novo na sua última vez. Estou de novo. Estou de novo. A tela foi manual eu quero fazer a mira. Eu quero fazer mira e enviai granadas. Os jogos ainda jogas mais. Um chão de corrida. Prefiro corrida mas não tenho Midnight Club na nova geração. Deve ter Anya Ao Xbox. Porque o Forza Horizonte está espetacular. O forza Horizonte do Namely. O Foro Horizonte está mesmo muito bom. Fui mais ação com craft tipo daylight. Ok faz parte. Isto tem ação para quem está acostumado com os comandos dos jogos de hoje em dia. Na Xbox existe o Game Pass. E que é uma coisa que tem muitos jogos incluídos e isso é espetacular. Falta mesmo um tapete. Um exemplo é este jogo que está no Game Pass. Eu já tive a Playstation, eu não tive a Playstation 1. Mas foi o Xbox. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Emmero 6-2, este é um alfabeto 2-9. Get alivado 5. DC, recebeu cada um. Múltiplo hostels inbound from 5-1's location. Request AC-130 gunship. Support. Negativo 2-9. Q-RF está en route para a ser emforcer. Rallyhand a posição e faz as que te. Não com belong. Não com oome só a hash. Não com os jogadores no jogo. Ele está fazendoanswerado. Não com os jogadores. Vamos lá. N excessive foundation. Não com a abertura. O que acontece? O que acontece? Reloading! Obrigado! Give me some f****n covering fire! Please stop! O que acontece? Abre a man, a panada! Já varão guiando a manada! Heads up! Enemy movin' out of the museum! I'm going in! I'm going in! Let's try to get there! Don't give them a hand! I'm going in! This is Anvil 7-1, package broke in. We are standing by and holding pattern, over. Copy that Anvil 7-1. Provide overwatch for Anvil 5-1. Demo! I need a lot of ammo! I need a lot of ammo! estou sentindo com calma tentando ver se a gente faz os objetivos secundários e tudo ainda está a vir tiros aí de algum sítio eu já vi já vi RPG na cidade, 12 o'clock O que é que está o RPG na cidade? Pronto, tinha o RPG Já não tem mais Ok, munições é sempre munições A gente não precisa Mas ele vai Ok Ok Viou uma granada para onde? Ele era para aqui para as portas Era para aqui, afinal Temos ali um portátilzinho Sim, para me lembrar, era isso mesmo Amo Eu ouvi tudo aqui no quarto É para cá Vem 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 cá Temos um zagueiro aqui, as copas Ainda tem lá mais gente Olha o que vale é que fomos buscar Hammerhead 6-2, esse é ECO 5-1, package has escaped the net I say again package has escaped the net So any hero of the net will over 5-1, that is a negative Do not pursue the package Roger position and secure location Be advised, target times 2-0 on the perimeter Target 4 is just end of the building, Western Power Team Ok, vamos com calma Vamos com muita calma minha gente Bravo here, I'm going in Negative, hold your position, Bravo I''m going in You will hold your position Bravo I can't wait here, moving out Moving out Vamos lá com calma Onde é que se vê aqui os objetivos? Vamos lá! A moçãozinha chata! Matamos 12 inimigos! Tá bom! Vamos lá! Mais uma moçãozinha! Vamos lá! Mais uma moçãozinha! Sim! Não sei mesmo! Não! Sim! Vamos lá! Vamos começar com as moções! Você foi especificamente contado o hold, mas você não! Mais um salário! Por que? O time de Charlie tinha caído, eu não ia deixar esse cara sair. O hall e o primeiro chão foram claros. Eu ouvi o movimento de cima, eu fiz o caminho para cima. E é quando eu vi ele. O quarto chão? Sim, o quarto chão. O quarto chão. O reportagem depois de acção, que você disse que ele tinha caído na você. Mas ele não faz fogo. Por que? Ele foi americano, não russo, não germano, não cheche, americano. Interessante. E como você sabe disso? Ele falou comigo. E o que esse americano disse para você? Eu não me lembro. O RPG saiu o bairro e tudo é um pouco depois disso. E o seu próximo assinamento? Doubleheader. Destrói a 7ª Waves Cache e Stronghold em Nazran. Você foi ordenado em RV com o Lieutenant McCarver enroute ao objetivo? Sim. Seria um vento se as mapas e o intel no border crossing não fossem de idade. A única coisa correta sobre isso era a farm. Vamos lá então a fazenda. Border crossing. 5 da manhã. 5 da manhã. 2 1 2 1. Do you copy? 2 1. Do you read me? 6. Do you copy? Se você copy eu estou indo para o RV à V. Find. Objetivo status. Eu lembro-me que eu destruia isso aqui. Acho que vai ser melhor não destruir ainda, sem saber o que é que vem por aí abaixo. O som muito silencioso. . 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 horas e horas mesmo aqui mas hoje a gente também já pensa um bocadinho de outra forma a gente já consegue visualizar mais ou menos o que já jogamos que é bom eu lembro-me que esse jogo era mesmo muito difícil acho que depois tinha um Chigarnauts ou qualquer coisa assim de género não era? não 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 Estão sempre a carregar e engana-me ali. Sim, sim, sim. Está a ser direto do console, é sim. Beleza, e por aí? Ou apenas game play? Está tudo joia? Sim. Assim é que é bom, assim é que é bom. É, o jogo é bom, apesar de já ter uns anos, o jogo é bom, é que é que gostei muito do jogo quando joguei-lo na altura. Por isso lembrei-me de fazer, assim, um remakezinho. Se eles fizeram um segundo igual... Se eles fizeram um segundo igual... ... Pois pois, era o que eu ia dizer, se eles fizerem igual, se eles fizerem igual pelo menos já não era mal. Para os outros lá fora. Se eu os matar eles vão vir todos por aí abaixo. Sim sim direto, direto do Xbox. Eles fizeram este remake que estou jogando da Xbox One. Eles optimizaram para Xbox One. Já sei se tem outra hipótese aqui. Vai ajudando ai oh Mayorzinho. Já não me lembro de muita coisa. Muitos por nós. Obrigado. Vamos lá. Ok, ok. TG. E aí, eu tenho a peça. E aí, eu me lembro da academia. Eu tenho a peça de que estava jogando. Simples. Sobre as minhas por shows. Ah, sempre jogaste no PC. Bom, já acho que para PC, não sei se para PC tem esse jogo. Ah, sim sim, emulador sim é diferente. E também, eu antes de ter console, eu cheguei a jogar FPS no computador. Depois de me habituar ao controlo, não quero outra coisa. Ah, e ele foi chamar a tropa toda. Vou me inquietar aqui. E agora, ainda bem que ainda saltei para baixo. Sem salte para baixo não tem como sair. Não vale a pena, é que ele está muito longe. Não chegue lá, os tiros não chegam lá. Eu sei que sem saltar para baixo, eu não tenho volta a dar. E aqui é a definição. Já estamos indo, temos que ir. E aí? 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 Aventura aqui? E vai sair o Fortnite aqui para, não o Free Fire, o Free Fire é que vai sair para a consola, para a Xbox. Free Fire é, vai sair para a Xbox vai. É mas vai. Vai porque a Microsoft, a Microsoft adquiriu a empresa lá do Free Fire, a empresa que construiu, criou. O Free Fire. E vão meter na Game Pass. E vai. E vai. E vai. E vai! E vai! E vai. E vai. Eu estou a ouvir tiros. Só que não estou a ver de onde é que eles estão a vir. Já caiu, já não está mal. É a canabra vai estar. Este caiu mais depressa para os outros. Corre para dentro. Estão chegando ai. Estão chegando ai. Estão chegando ai. É para destruir e é para destruir. Estão chegando ai. Destrói esses carros todos. Estão chegando ai. Eu sei que tinha qualquer coisa aqui no andar de cima. Um giga na alta? Lembra este maiorzinho? Seram um giga na alta aqui? Tinha tipo um giga na alta não era. Acho que era aqui neste nível Ele aqui nessas casas tinha tipo um soldado que era muito difícil de matar Acho que era um Jiggenaut ou algo assim do género Não te recordas? Nem por cima Mas ainda tenho certeza de ser aqui neste nível Ah no capacete, ok Por isso eu peguei na esculpeita ali Eu lembrava-me aí de qualquer coisa assim do género Descadar! 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 Mas eu acho que era aqui nesta fase Ou era no Slayer Mais a frente, não é? Acho que era no Slayer, tinha mais a frente é provável mas vamos rumar vamos rumo ao celeiro vamos ver bem essas casinhas acho que isso tinha muita coisa aqui dentro para completar os objetivos pelo que me lembro tem um túnel sim acho que é ali mais à frente mas estou a ver aqui os bandos a falarem eu já não me lembro como é que se destruía as portas já temos granadas novamente eu não me lembro não me lembro E aí E aí E aí E aí Pocê vamos sair escondidinhos pode ser movi- ahhh pode ser que eu encontro tudo mas se tinha aquele deve ter mais acho um cofrezinho vou tentar completar os objetivos escondidários ok acho que não ficou nada para trás eu acho que tem um olha o tunnel ali é verdade olha ali já um um RPG ai tanto quem morri com aquele RPG sem saber de onde é que ele vinha um granadas estamos no máximo um o RPG era F eu já ia lá um 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 qual é? lembras-te? eu não me lembro nem me lembro qual é o botão para pular não, não é o analógico para dentro não é o analógico para dentro, olha, baixo e levanta e no outro faz a mira também é uma questão de ver nas configurações opções ah mas agora não dá não dá para ver foi uma coisa parecida comigo e eu lembro-me quando cheguei ali ao túnel a pensar olha já passei já passei essa missão e afinal ainda sou eu amei não dá para ver assim é que custa Os senhores limpam logo. Era isso que era preciso ver se ele nos parava. Era para ver se nos chamavam os amigos todos. E as granadas, ainda estou conseguindo enviar granadas como deve ser. Ele também não vai sair. E a granada, né? O que é? O que é isso? É, agora o que é? É isso aí. Eu digo de novo. Eu tenho força de força de força de força de força de força. Proceding through objective will advise shortly out Infelizmente imprevistos Acontecem quando a gente não quer Eu acho que tem mais pra lá O que é isso? Para falar que o caminhão tenha... Ah, ainda devia ter disparado o RPG de tão longe... Disparei o RPG de tão longe, agora precisava dele... Não estão aqui perto, não estão aqui perto que estou a ouvir... Não estão aqui perto que estou a ouvir... Acho que daqui todos precisam de munições... Daqui todos precisam de munições... Ataku-o... O que vale é quando está acertando na cabeça? Fácil! A 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 Depende do headset, não é? A 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 Ainda tem alguém, ainda tem alguém vivo. Mas, A Não há fácil. Vamos lá descer. Agora conseguimos ver Aqui também não, ora, vamos descer. Era bom ou era alguma vida? Um pouco de vida aqui Vou voltar para ali porque estava-nos a ver Vamos tentar dar a volta Qual o objetivo que é? A Limpar todos os edifícios Aqui deve ter alguém Aqui sem edifício alt Deslocar Ok aqui a nossa sorte foi que ele caiu acima de nós E o engraçado que já tinha passado aqui nesse edifício e não tinha nada Agora o objetivo ainda é Ainda é Dois de cinco Ah então quer dizer que ainda tem mais três Fica aqui que vim estar Eu estou a ouvir as vozinhas Eu quase que me matei com a minha própria granada Eu quase que me matei com a minha própria granada Fala que ainda tinha algum que eu próprio de vida E deu para safar E deu para safar E deu para safar Esse edifício é grande Ah não, são dois São uns fotos muito difíceis Eu acho que a gente está aqui ao pé disso Deve ser este aqui Já acho que a gente está aqui ao pé disso Vai ser um perigo Acho que a gente está aqui ao pé disso Vai ser um perigo Não é este? Falta um! Ok obrigado amigo, até amanhã se lhes quiser Obrigado pela companhia E aí Falta-nos aqui um edificio E aí Obrigado obrigado, amanhã vem um pouco mais cheio Se Deus quiser E aí Dá a faltar aqui um...muito difícil Mas qual será muito difícil? Ah aquele, ok Vamos lá, vamos lá Ok Bravo 3, isso é 2-1 Continua a vida 1 hora e 3 minutos nessa moção Uma missãozinha chata Uma missãozinha chata Uma missãozinha um bocadinho chata Mas vamos para a luta Para a frente daqui a caminho Não sei o que McCarver tinha informação sobre os americanos Não tenho certeza que eu sigo Keller começou a me guerrilhar na 7ª Eu lhe disse o que eu sabia E o que eu sabia? Rúmeros, principalmente Houve uma conversa de um americano Juntos de treinamentos de treinamento em Afganistão Um grupo de guerrilha em Filipinas Com um advogado americano Você sabe, histórias como essas E você acreditá-los? Não no primeiro Mas depois os blocos começaram a entrar Quais blocos? Operação Cleopatra A primeira vez que eu ouvi o nome William Lennox Foi quando eu estava postado em Wrigley Operação Cleopatra Lennox foi um especialista de trabalho S4 assassin Cleopatra foi pensado para evitar A bomba de terroristas No centro de Cairo Foi um desastre A bomba explodiu A bomba explodiu E matou muitas pessoas Incluindo Lennox Não é? No centro de terroristas Então já tens o Adama Traoré na tua equipa Não é? Não é? Não é? O Adama foi uma bomba explodiu Não é? O Adama foi uma bomba explodiu Não é? O Adama Traoré O Adama foi uma bomba explodiu Ok Puxa não sei se ele aguenta o jogo todo Se ele aguenta o jogo todo Tá bom 4...2...3...1 Ok... 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 Este é o meu tipo de lugar, todos os tipos de pessoas que eu gosto, quieto e fora do caminho. Então já consegui meter um olho aqui no nosso Black, no nosso jogo. Tenha sua cabeça em um esmeralho, Intel reporta snipers na área. Deepay Armand, Ferran e Dembélé nas pontas. O Aubameyang, o Aubameyang foi para Barcelona? Isto não está vivo. Estou no ponto de vista, use a terra, fique fora da rua. Olha, eu não sabia. O shooter sabe o que ele está fazendo, mantenha sua cabeça. Não sabia não senhor. O inimigo está vendo, se prepara! Bem-vindos, bem-vindos! Espero que gostem da nossa Gameplay 2. Descobre-me, estou indo! Descobre-me. Granadas que fazem falta. AK-47 também. Descobre-me. Agora temos a opção de escolher um Sniper. Yeah, vamos Sniper. Com certeza que vamos terminar. Alien Gatering, bem-vindo! Os 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 Comin' in. Eu ia dizer, mete a cabecinha de fora e ele meteu. Falei ali 2 tiros impressionantemente. Falei! Falei! Bem nos dentes. Falei! Ali naquela torre vai ter alguma coisa de certeza absoluta. E aí eu gastei a vida sem necessidade. Agora vamos que ainda temos. Lace foi a nossa vida. Sem health packs vai ser mais complicado. Falei! Falei! Onde é que é nessa torre? É! Ele ainda não vive. Ele vai um balazo assim num olho. Ele quando na veia é assim que é bom. Falei que temos pouca vida para entrar ali para dentro. Enflegiamento. Enflegiamento. O que eu gosto da arma é com busts, com busts senão ela levanta muito, fica mais chato. O que eu gosto da arma é com busts senão ela levanta muito, fica mais chato. Como é que eu falhei ali o primeiro tiro? O que eu vou tentar me proteger? Vamos sentar a dar a volta. Abri ali. Que caralho. Vamos ver se conseguimos chegar lá. O que eu fiz? 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 7 urgentemente Fala aí com o parceiro. Me ajudou. Epá, já gastei a vida outra vez. E vi algo a passar ali fora. Mas pronto, vamos arriscar. Estamos sem vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Já temos meia vida... Não posso descer ali por abaixo Entrei aqui dentro e tentar ver se tem aqui Tem um pacote inteiro Tem um pacote inteiro Tem um pacote inteiro Frag-a! Opa Perdemos ali a linha Multiple targets Como é que está? Ele pot informou ambiente Meu Deus! Eu vou ter que usar a vida, o que nos resta? Será que não tem mais nada por aqui? Tem ali um pacotezinho. Estamos chegando lá. Aqui também. Aqui está fechado. Pensava que tinha carregado um botão para uma granada. Parece-me a ser um pacote. Um pacote de vida. Health pack. Talvez aqui o nosso adversário tenha deixado de cair algum acoso. Exatamente. Vamos em silencio. Estou bem recordados ainda desse nível. Nível chato. Dá-se muitas voltas no mesmo sítio aqui. Ok. Aqui vai aparecer muitos inimigos. Tchau. 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 Estou no meu flanque! Estou indo! Fim ali! Vai formar o ator do RPG? Fim ali! Estamos mesmo sem vida nenhuma! O que está mal! Conseguimos um paquezinho aqui! Fim ali! Vamos com muito cuidado! Fim ali! Domão, uma fede! Vamos verあっici invisível! Fim ali! Vamos com eles! Se você não sabe o que você está indo, não sabe do que você está indo. Ok. Conseguiu só alguma vida que estava aqui na ponta. Ok. Conseguiu só alguma coisa. Ok. Estou mais mal. Ok. . Ducrei жили! Bers dead! Stoi! Odagland. Ataquem! Nacau Atacar! 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 Precisava de uma vidazinha para nos salvar aqui a pele. Atacar! No checkpoint mas não temos vida. Não precisa de muita urgência. Um pouco de vida. Olha eles aqui! Foi na graça! Enfim! Enfim! Não tem graça! A missão está bem! Enfim! Se calhar o RPG vai me fazer falta. Agora não vamos com RPG mas De certeza que a gente já faz falta para ele estar ali Ele está ali é porque de certeza que vai nos fazer muita falta Ele está ali Pelo menos health pack temos A melhor maneira de acabar ali com o barulho Vamos usar aqui um health pack Ok Olha aqui temos health packs Mas mais RPGs Temos bons RPGs O que não é mau Agora tinha aqui gente da atriz O silenciador está a ajudar porque assim eles não precisam Atacou eu Atacou eu Devemos estar indo com a mim certo Porque está a aparecer inimigos Amigos Não A gente vai jogar a bola Ok Agora temos que saber que alguma coisa Como é que vamos ir para ali Tentar perceber como é que vamos podemos ir para ali Tentar perceber como é que podemos ir para ali Tentar perceber como é que podemos ir para ali Eu ainda não percebi como, mas vai sentar, percebe? Ah, já estou cá Eu ainda não percebi de onde é que está a vir os nossos amigos RPGs Pelo que eu percebi está aqui Ah, tem alguma coisa ali Eu acho que é uma jargon 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 Eu não tenho medo de você Eu não tenho medo de você Vejo! É porque pelo que eu já percebi se a gente não avança Se a gente não avança tem sempre inimigos A gente não avança! Ok Fiz bem em trazer o RPG Acho que temos que descer Ok O último foi o machine gun De acordo com o plano de O que isso é? O que tem o plano de O que é? 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL